Deus sempre escolheu pessoas que não tiveram condições e Ele deu a condição. É Ele que dá a condição. Se Ele te escolheu, Ele vai te dar a condição de vencer todas as suas lutas. Até aquilo que é mais forte do que você. Até aquilo que ninguém acredita que você vai vencer. Daqui a pouco você vence. Quando você é uma pessoa de fé, você blinda a sua fé. Você tem cuidado com a sua fé. Você não deixa a sua fé exposta para o diabo roubar. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E ele recuperou tudo em dobro. Isso quer dizer que você, que perdeu tudo, se você não perder a sua fé, daqui a pouco você vai ter tudo em dobro. E você vai estar dando testemunho. Às vezes Deus permite levantar injustiça contra nós para Ele fazer justiça. Foi injusto o que fizeram com Daniel, mas Deus fez justiça na cova dos leões. Foi injusto o que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abidineco, mas Ele fez justiça na fornalha. Então não reclame, não lamente. Abençoe a sua vida. Você está aqui para vencer. Abençoe a sua vida. Abençoe a sua vida. Abençoe a sua vida.